Continuando nesse assunto, Abílio e eleições municipais, o senhor apoiaria o Abílio mesmo ele fazendo oposição ferrenha ao prefeito Emanuel Pinheiro, que é público e notório que o senhor é um grande aliado do prefeito. O senhor, por fidelidade partidária, por compromisso partidário com o PL, o senhor apoiaria o Abílio mesmo ele fazendo oposição ferrenha ao prefeito Emanuel Pinheiro? Como que o senhor se coloca dentro desse contexto, dentro desse cenário? Bom, Jacques, primeiro eu quero dizer que eu tenho uma relação de amizade com o senhor Emanuel Pinheiro. Com relação ao prefeito, eu estive na base do então prefeito Mauro Mendes, hoje governador, estive na base do ex-prefeito Chico Galindo, fiz parte da base do prefeito Emanuel Pinheiro no seu primeiro ano e na metade do seu primeiro mandato e na metade do segundo mandato. A partir daí eu fui escolhido pelos vereadores para estar presidente da Câmara. Como presidente da Câmara, o meu lado é Cuiabá, o meu lado é a Câmara. Então, o prefeito sabe disso, aquilo que ele encaminha e que for positivo para Cuiabá terá o meu apoio e aquilo que eu entender que não é positivo para Cuiabá não terá o meu apoio. Mas isso não desfaz a relação de amizade que eu sempre tive com ele. Eu estou na política há 20 anos, ele há mais de 30. Então, mas essa relação de amizade não se mistura. Hoje ele, como prefeito, tem o meu respeito, mas tem a minha crítica quando necessária. Eu, na verdade, não sou de pirotecnia. Eu sou um vereador de resultado. Se olhar os meus quase 20 anos de mandato, vocês conhecerão diversos bairros em Cuiabá que têm a marca do vereador Chico Dormil. Não sou de pirotecnia. As coisas que precisam ser resolvidas, eu procuro conversar, eu procuro ir no local, eu procuro convencer. E outro caminho, o caminho de declarações pesadas, essa, para mim, sempre é a última opção. Então, o prefeito terá sempre o meu respeito e terá a minha crítica quando necessário. A evidência disso é a taxa do lixo que quem apresentou o decreto sustando os efeitos do decreto do executivo fui eu. Obrigado. Obrigado.